Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Quinta-feira chovendo por aqui, tá? Chovendo e não senti diferença. Por incrível que pareça, antes quando chovia a gente saia de casa mais contente, né? Hoje em dia não tanto. O pessoal tá me perguntando muito a respeito do uso de máscara, tá? Alguns estão dizendo que no Rio de Janeiro o pessoal já não usava máscara mesmo. O pessoal quando eu falo é pessoal pessoal, grande parte do pessoal passageiro e até mesmo motorista, tá? A gente sabe que no Rio de Janeiro saiu um decreto estadual aí, nessa semana, acho que foi ontem, ontem, tá? Dizendo que tá liberado o uso de máscaras para locais abertos e fechados. Usa quem quer com orientações para quem tem mais problemas, né? Imunos suprimidos normalmente, quem tem algumas doenças específicas, orientação, né? Orientação só, melhor usar do que não usar, tá? Os motoristas estão questionando muito sobre isso, né? Se eles podem fazer alguma coisa. Porque tipo assim, a gente tem aqueles motoristas que são os bem preocupados, tá? Perderam familiares, né? Ficaram doentes, bem doentes. E tem aqueles motoristas que não estão nem aí, né? Todos eles estão questionando o que fazer. Se eles podem não usar realmente, se pode dar algum problema. Existe um decreto estadual, tá? Então esse decreto, independente de eu concordar ou não com o uso ou não, né? Esse decreto meio que te protege se não quiser usar, não usar, tá? Mas também saiu um comunicado ontem numa rádio que a Uber pegou e falou. Não sei quem foi que me mandou, né? Que a Uber disse que os motoristas, a orientação é que sigam usando. Mas aí vai começar a treta, né? Como assim o passageiro pode entrar no carro sem, né? Nem bola pra nada e o motorista é obrigado a estar usando. Né? Tem essas duas coisas aí. Se o motorista resolver não usar, sendo que tem um decreto que libera ele pra não usar. E se o passageiro quiser que o motorista use, vai lá e denuncia que o motorista não tá usando. Né? Mas tem um decreto dizendo que todo mundo pode não usar, usa quem quer. Como é que vai ficar? Como é que a Uber vai controlar isso, né? Vai castigar o motorista? Não vai? É uma coisa muito estranha, tá? Minha opinião, eu no lugar de vocês, Rio de Janeiro. Né? Aqui não saiu nada sobre isso, tá? Eu no lugar de vocês usaria máscara ainda direto, normal. Seguiria sem colocar passageiros na frente, de forma alguma do teu lado perto de ti. Pra quem tem isso daqui, ó, melhor ainda. Tá lá atrás, tá sem máscara, não vai te incomodar, entendeu? Vai ter, o risco é muito menor, muito menor. Existe um risco ainda? Existe. Que é um pouquinho aberto em cima, assim, dos lados. Mas é muito, muito menor. Então, tipo assim, usa máscara durante a corrida. Evita. Não quer usar? A escolha é tua também, né? Já que tem um decreto pra liberação aí, só que pode dar algum probleminha com algum passageiro. Assim como a gente, como eu falei no início, né? Tem motorista muito preocupado porque perdeu, né? Familiares e passou muito mal. Tem muito passageiro também muito preocupado porque perdeu familiares. Não foram poucas pessoas que perderam a vida, né? Então, tem muito parceiro preocupado também que vai seguir usando e gostaria que o seu motorista também seguisse usando. Porque, principalmente, quem tá se protegendo, gostaria que a outra pessoa se protegesse pra não ter risco entre ambos, né? Mas é um probleminha. É um probleminha. Ar-condicionado é um problema que vai começar um pouco mais pesado agora também, né? O pessoal vai exigir. Bom, se não tem que ter máscara, pode não ficar sem máscara, pode voltar a ligar o ar-condicionado, né? Só que eles não se dão conta que o problema do ar-condicionado, principalmente, não é hoje, né? Não é principalmente, ó, 2.1. Uma dinâmicasinha de leve aqui. Total 4,5 km pra pagando 10,34. Tá bom. A Camila. Ah, Camila. A Camila tem uma corridinha pra largar. Tem uma paradinha, mas eu já conheço ela. Já levei milhares de vezes ela pra largar o filhinho dela no caminho, na creche. Mas ela é bem rápida, assim. Bem rápida. Já expliquei pra ela um monte de vezes que tem que ser rápida, senão ela não consegue carro. Então, gente, sobre o ar-condicionado, o pessoal não consegue entender que o problema do ar-condicionado não é só a pandemia, né? Não era só isso, né? O ar-condicionado é os custos que a gente tem hoje que tá muito altos. O custo com combustível tá muito alto. Você liga o ar-condicionado e os carros mais modernos, vamos dizer assim, dá uma diferença de 15 a 20% de consumo. Os carros um pouquinho mais antigos, assim, já dá uma diferença de 30% de consumo ligando o ar-condicionado, usando o ar-condicionado ligado direto. Onde tu consegue pegar as corridas mais longas, tu não sente tanto. Mas onde tu pega só a tranqueira dentro da cidade é muito pior, né? Que nem assim, ó. Quando tem dinâmica forte, pesada, assim, normalmente os grandes centros, né? É tudo parado, tudo trancado. Por que o pessoal tenta pegar uma corrida longa? Pra pegar a rodovia e vazar, né? Porque se ficar trancado dentro da cidade, uma corrida, por mais que tenha dinâmica, uma corrida de 5, 6 quilômetros, vai se transformar numa corrida de meia hora, 40 minutos. Então complica muito. E se tu tá com ar-condicionado, teu gasto vai lá em cima. São Paulo parece que largou o decreto ontem, né? Dizendo que orienta somente que não pode usar em locais abertos, locais fechados, tem que seguir usando máscara. Menos pior, né? Esse aí, tranquilo, ótimo, local fechado dentro de carro, ônibus e tudo mais. O pessoal segue usando local aberto, praça, parque, não precisa usar e tá. Esse aí eu acho que já fica mais, já fica mais, mais dentro do que eu concordo. Hoje, tá? Hoje. Mas é verdade que o mundo vai ter que, vai ter que tocar e vai ter que seguir e a gente vai ter que acostumar com isso aí. Grande parte das pessoas, grande parte das pessoas vacinadas, isso, isso tá ajudando um monte, né? Eu trabalho num posto de saúde, você sabe, pra quem não sabe ainda, fique sabendo, porque tem gente que ainda se perde nessa história, porque às vezes eu falo alguma coisa sobre vacina, alguma coisa sobre pandemia, alguma coisa assim, pessoal, eu disse, é, o que tem a ver uma coisa com outra? Eu trabalho com isso, você sabe, tá? Nessa semana em específico aumentou bastante o número de testes, eu faço testes também, faço teste do nariz, faço teste rápido, faço teste do antígeno, né, o que precisar. Essa semana aumentou bastante o número de testes desde segunda-feira, mas não tanto como foi no início do ano, quando virou o ano ali de dezembro pra janeiro, não tanto como foi. Ficou na média aí hoje de 10 a 12 testes por dia, tá subindo um pouquinho, desde segunda tá aumentando a cada dia, tá? Mas nem perto do que foi quando virou o ano depois do ano novo ali. Ficamos numa média de 20, 30 testes por dia, lembrando que cada posto trabalha numa micro área, então estou falando numa micro área de 3 mil pessoas mais ou menos. Então, tipo assim, tá subindo de novo o número de pessoas contaminadas por causa do carnaval, mas não chega nem perto, nem perto do que foi na virada do ano, né, ou seja, tá realmente aliviando um pouquinho, mas cada vez que tem alguma coisinha que dá uma aglomeraçãozinha, já aumenta de novo. Então, a minha ideia pra vocês, né, pessoal que tá em dúvida me perguntando, né, usa a máscara, segue usando a máscara dentro do carro, durante a viagem, né, tanto no Rio de Janeiro onde liberou, como em outros locais todos que não liberaram. Vai dar muita confusão, tá, motorista de outro estado dizendo que pode não usar máscara e passageiro a mesma coisa. Então, por isso mesmo, assim, vai ter passageiro entrando no carro, ah, eu vi que foi liberado, mas foi liberado lá no Rio de Janeiro, não foi nem aqui, nem em outro estado qualquer, então, tipo assim, não é dessa forma que funciona. Então, a gente tem que estar preparado pra avisar e informar o passageiro, olha, isso aqui aconteceu em tal estado, não é aqui pra nós, pra nós a gente tem que continuar usando e tal, tudo certo, né, pra todo mundo se proteger e tudo mais. Aquela coisa toda que nem já era antes. Como aqui ainda se exige, né, se o passageiro se negar, cancela a corrida, estava sem máscara ali, não vou te levar, muito obrigado, então é importante certificar disso tudo antes de iniciar a corrida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, inscrevam no canal, ativem a bosta do sino, amanhã eu trago mais notícias, inclusive eu ia usar esse print aqui pra meu parceiro Tiago de São Paulo pra falar um pouquinho sobre a dinâmica, mas achei mais importante isso aqui porque aumentou muito o número de questionamentos sobre isso ontem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e eu vou pegar a passageira aqui, acho que vou ter que direcionar já pra passar pro CAEP e ir pro Posto Saúde. Tem que estar lá às oito. Um abraço, fui.